Observe senhoras e senhores, nesse dia 22 de abril de 2021 temos esse canarinho aqui de origem espanhol, né, porque ele é um canário doméstico, pode e deve ser produzido em cativeiro, mas muita gente chama esses canários de belga, né, equivocadamente, são canários domésticos, oriundos das ilhas canárias do norte da Espanha. Tava cantando disparado aqui, quando eu comecei a filmar e falar, ele parou. Vamos dar um tempo aqui pra ver se ele canta aí pra vocês que estão curtindo nesse exato, comenta o canal Afonso Machado, Dona Língua. Não, vai matar o bicho de quebrante, mano. Deu um começozinho aí. É o Zé Barata que atrapalha. O Zé Barata é um rapaz que tá caducando aqui, o nosso amigo, quase 90 anos, aí vem pra feira e fica tentando atrapalhar os vídeos do Afonso Machado, mas é gente boa. Gente muito boa. Canta, 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 canarinho do México. É, o canarinho não quer cantar, vamos mostrar mais uma vez aqui. A feira livre do Alvorendio aqui na parte do troca-troca. E olha o Natalice aí, feliz da vida aí. Ceará 3, time da Bolívia lá pela Sul-Americana. Hum, e o Zé Barata aí todo o tempo querendo desfazer do Ceará. Como é que pode, rapaz? O Zé Barata é esse rapaz aqui, ó. Pensa no cara mais querido do Alvorendio, mas quando ele quer tirar a onda, não tem jeito, rapaz. Mas desde a hora que a gente começou a fazer a filmagem aqui, que ele tá tirando com o Natalice ali, querendo tirar o mérito da belíssima vitória do Ceará, diante do time boliviano pela Copa Sul-Americana, como que ia atrapalhar os vídeos aqui. Até o Canarinho parou de cantar, desistiu mesmo. Canta, Canarinho, canta, rapaz. Faça coisa dessa, não. Vamos esperar, se ele canta agora. O rapaz ligou um rádio aqui, a tendência dele agora é cantar. Todo passarinho gosta de cantar o som de uma boa música. Embora o rapaz esteja falando ali, né? É, não tem jeito, o Canarinho não quer cantar. Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal, nesse 22 de abril de 2021. Tchau, tchau, pessoal.